Um evento que já se tornou tradicional em Jiparaná, que reúne pessoas de diversas denominações, onde a principal bandeira é o amor e a comunhão entre os participantes. A Noite Caltre sempre acontece no mês de julho e atrai pessoas de diversas localidades. Já é marcado, todo primeiro ou segundo final de semana de julho nós estamos juntos aqui na Festa Caltre com muito prêmio, muita festa, muita alegria mesmo e a gente agradece o carinho de cada vez mais ter aumentado o público e a confiança do pessoal de participar dessa festa. E esse evento, além da população de Jiparaná, tem pessoas de outras cidades também, não é mesmo? É, olha, a vantagem dessa festa é que essa festa não tem bebida, não tem ninguém que se acidenta, esfaqueado, qualquer outro tipo de coisa. Na verdade é uma festa da paz, do amor e da comunhão, muita alegria. Deixa eu lembrar uma coisa importante para você, Rondônia é um país totalmente agro, totalmente. Hoje tem mais ou menos 10 cabeças de boi por habitante de Rondônia, então é um país totalmente agropecuário. Então essa festa, ela atrai todo mundo por isso, porque o pessoal gosta, o pessoal gosta mesmo de participar, de somar junto e ter um tempo de comunhão. E a gente agradece a Deus porque cada vez mais a gente tem um momento de comunhão, de edificação. Uma noite com muita diversão, entretenimento e animação. As famílias que visitaram a sétima edição da Noite Country puderam desfrutar de várias opções em comidas típicas, como tapioca, cachorro-quente, bolos, tortas, pudins e vários brinquedos para garotada. Uma noite para toda a família. Eu acho que merece esse entretenimento, é uma festa da família, come bem e principalmente ajuda as ações da igreja. Então é uma festa ímpar que todo ano a gente espera ela muito. Agora, vou perguntar para a sua esposa. Uma noite muito maravilhosa e é muito bom para o pequeno, para ele já ir conhecendo, sendo que Rondônia é um estado cauta. Sim, é um ambiente cristão, para a família, destinado à família. E o ano passado nós viemos e esse ano a gente não podia deixar de vir prestigiar, que é muito boa a festa mesmo.